E aí, pessoal, boa tarde. Estamos aqui na praia de Riacho Doce. Ailton de Jackson e eu. Vamos fazer essa pescaria aqui com um equipamentozinho de espera. Vai jogar um artificial. Irmão Ireldo, promessa é dívida. Pessoal, eu estou usando a camisa aqui e vou mostrar que eu ganhei de um inscrito do canal. E amigo agora, irmão Ireldo, do grupo Irmãos da Pesca. Ó, irmão Ireldo, promessa é dívida, viu? Pessoal, agradeço a todos vocês que estão inscritos. Nós estamos com 380 inscritos. Vamos ver se a gente bate os 400. Só tenho a agradecer a todos vocês. Quem chegou agora, seja muito bem-vindo. E quem não é inscrito, nos dá aquele voto de confiança. Acompanha aí. Valeu! E quem não é inscrito, não é inscrito, não é inscrito. E quem 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 não é inscrito, não é inscrito. Trouxe o molinete também, não sei se eu vou usar, estou com a carretilha aqui, mas está ventando muito e a carretilha contra o vento não vai muito bem não, mas vamos brincar um pouquinho aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Epa, deixa na tua brabeza. Tu vem pra cá. Tchau, tchau. 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 família aqui, oh irmão Ireldo, deu sorte viu, promessa é dívida, eu disse que ia usar a camisa que o senhor me presenteou, irmão Ireldo, inscrito do canal, me deu de presente essa camisa e eu tinha prometido que ia usar, é só a pescaria top hoje, oh Jaca, cadê o saldo de hoje, segura aí, a moreia, olha, já tratei, oh mulher, mulher, aprendi a lição, viu mulher, cadê, olha, a mulher disse, quando for pescar, traga tratado, viu, é more, junta a moreia, junta a moreia, olha o saldo, olha o saldo da pescaria de hoje, chama papai, não esquece de dar like não, viu, compartilha, tamo junto, que Deus abençoe a todos vocês, fiquem todos com Deus, valeu.